Hoje, último dia de trabalho do James Souza, não sei que eu vou conseguir falar, já estou ficando emocionado aqui. Eu sei que não é fácil, são quantos anos? Aqui 25 e meio. 25 anos e meio em corporação. Hoje a nossa homenagem vai ser uma homenagem simples, mas honrosa. Hoje a continência frente a arma vai ser nossa para você e o fora de forma é você que vai dar para o pessoal. Então a todo o grupamento. Sentido? Dá uma palavrinha antes. Descansa. Vou citar nomes. Porque a maioria aqui, dos mais antigos, é amigo mesmo. A maioria deles. Então se eu citar nome eu vou estar sendo injusto. Eu agradeço pela cooperação de vocês, pela amizade com vocês e quero dizer para vocês que vocês continuam no meu coração e Deus abençoe vocês até a termina da caminhada de vocês. E com certeza eu continuo orando pela vida de cada um. Alguém da equipe quer falar? Intermissão? Intermissão. Ou sou já. Gostaria de agradecer aí pelos ensinamentos. Por todo esse período, irmão, que a gente conviveu em 25 anos aí e eu há 22 com você. Então obrigado, irmão. Obrigado por tudo. E vai aproveitar a sua plantadoria aí. Vai com Deus e eu conto sempre com essa corporação que você ajudou a construir e muito. Você fez muito aqui. Parabéns, Guilherme. Eu agradeço, Fred. Sabe que está sempre no meu coração vocês. Alguém mais? Vai falar não, tem que ir. Eu desafio. É só. Tem que me desafiar. Só tem que agradecer, Souza, pelos pastéis lá na portaria. Espero que continue. Mesmo aposentado. Muito bem. Infelizmente, fica triste de um lado, porém feliz do outro. Triste porque a gente vai perder o companheiro, querendo ou não, várias brincadeiras, profissionalismo. Só que feliz também porque você encerrou a sua jornada, o seu ciclo aqui nessa corporação que não é fácil. Muitos não conseguem sair bonito daqui. Sabemos bem disso. Honestidade sempre foi o seu forte. Deus sempre esteve com você. A gente sabe disso. E só temos a agradecer. E a gente se espelha de pessoas desse jeito. Se Deus quiser, eu também vou conseguir encerrar meu ciclo da mesma forma que você. Bem quisto pela maioria. De mim, Deus agradou a todos. Mas agradando a maioria, eu tenho certeza que você me agradou. Alguém? Então, se a sua vontade, resumo com o momento. Sentido! Em continência ao GCM Souza. Apresentar arma! Descansar arma! Fora de forma é seu guerreiro. Desceu o culpamento. Fora de forma. Marcha! Chegou! Amém! 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 Amém, Sousa! Amém, Sousa! Com Deus, irmão! Amém, Sousa! Obrigado, nosso cocado! A gente vai ver todo dia a ele! É um parceiro, simplesmente, cocado, hein! Porque vi calendar... Bom dia, não sei, mas vamos vê-lo, por favor.